A artilharia antiaérea improvisada é a arma do exército sírio livre para lutar contra as forças do governo de Bashar al-Assad. O conflito provocou mais um banho de sangue na Síria. 150 pessoas foram mortas no centro do país nesta quinta-feira. Autoridades sírias atribuem a matança a grupos terroristas. A comunidade internacional pediu nesta sexta-feira que a ONU haja contra uma escalada escandalosa da violência. O Conselho Nacional Sírio, grupo de oposição ao governo, exige a renúncia imediata de Assad. Primeiro de tudo, exigimos que Bashar al-Assad renuncie. Só vamos negociar com quem não tem nas mãos sangue dos sírios. A revolta contra o governo na Síria dura um ano e quatro meses. A estimativa é que mais de 17 mil pessoas já perderam a vida no conflito.